Música Uma portaria publicada no Diário Oficial da União dessa quarta-feira define que o Registro Nacional de Estrangeiro e a emissão de carteira de identidade para refugiados e asilados deve ser de graça. Existem hoje no Brasil quase 8 mil refugiados de acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça. A lei prevê a proteção aos refugiados e aos solicitantes, garantindo documentos de identidade civil e trabalhista com permissão para trabalhar e utilizar os serviços públicos de saúde e educação. São considerados refugiados as pessoas que se encontram fora de seus países por medo de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, entre outros que não possam ou não queiram voltar para casa. Mais informações sobre esse assunto na página do Ministério da Justiça na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. De Brasília, Leandro Alarcon. De Brasília, Leandro Alarcon.